Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração. Estou aqui para mostrar para vocês os Rodsland Red daqui de casa, desde o ovo até o nosso Amatriz. Aqui os ovinhos que eu peguei ontem e hoje. Todo mundo fala da galinha Rods, ovos vermelhos, os ovos grandes. Aqui você pode ver que é um ovo de tamanho muito bom, varia no tom de marrom, o pessoal fala vermelho, porém não é aquele vermelho tipo isabral. Aqui está escrito RH, que quer dizer que eu marco lá Rodsland. Eu já tiro, já escrevo com lápis e trago para cá para separar. Os ovos de chocadeira e ovos de consumo. Podem ver que os dois têm praticamente o mesmo tamanho. Eles estão agora voltando à postura nessa mudança de pena. Os ovos vão para chocadeira em breve. Como eu tenho um casal só em postura, então demora um pouco. Então vou sempre colocando um pouco de cada vez. Vou mostrar para vocês aqui, vou botar na tela quantos ovos eles costumam ter. Na média, hoje para mim é para a base melhor poedeira que tem para fazer cruzamentos. E eu estou fazendo alguns testes aqui e vou mostrar para vocês em outros vídeos os resultados. Agora vou mostrar para vocês os pintinhos de Rodsland Head nascido aqui no nosso criatório. Vou fazer a mudança aqui de caixa, vou mostrar para vocês as nossas pintainhas nascidas aqui no criatório. Elas já estão com 17 dias, nascidas no dia 22. Então elas já podem ter contato aqui com a serragem, já não são tão curiosas. Antes disso eu uso jornal e também paninho no primeiro dia. Aqui elas estão bem empenadinhas. É uma feminha. Não sei se vocês conseguem ver. Já está na fase de adolescência, mudando bem a peninha. Né princesa? Isso! As costas bem arrepiadas já de vermelho. Fechando de ter o amarelinho. nasce amarelinho, né? Depois começa a se formar. Aqui o pezinho bem amarelo, bem grande, cabecinha amarela. Ela faz umas três ou quatro mudanças de perna até chegar aquele vermelho que a gente conhece. No final do vídeo vocês vão ver os pais dessa criança linda. Então fica até o final do vídeo para você não perder. Aqui nós temos mais uma irmãzinha. Graças a Deus conseguimos tirar a fêmea. Vou mostrar. Está tudo de papinho cheio, graças a Deus. Aqui, por baixo da ave. Tiramos fêmea dessa vez. Então elas vão ficar aqui no criatório. Esse aqui é mais uma feminha. Esse aqui é um mastinho que nasceu por último. Já tinha desligado a chocadeira e ele nasceu. Foi muito difícil o nascimento dessas aves aí. Porque estava em tempo de muita chuva. Então foi bastante complicado, né? Tempo de chuva e queda de luz. A gente sofre quem tem chocadeira. E aqui na minha cidade, Rio das Rojas, região dos lagos, cachorro levantou a perna e acaba a luz. Nesse dia a gente ficou com mais de quatro horas sem luz. Mas conseguimos tirar algumas aves aí. Inclusive, que não faz parte do vídeo, mas já trocando de caixinha também. Aí ó, gigante negro de Jesse. Vou colocar aí o card deles. pra vocês acompanharem as crianças também já mudando bastante. São aves de raça pura. Feminha. Tem dois meninos. aqui também Feminha. Esse aqui Feminha. Tem três meninos e um menino. Aí tudo na caixinha. Ambiente fechado. Vamos ciscar, tomar banho de serragem. Ficar bem à vontade. Aí eu vou botar água, raçãozinha. Ainda estão na ração inicial. Então, ainda com a ração de crescimento. Mas eu já boto aí pra eles a ração o dia todo, né? Aguinha. Já passaram da fase da água com açúcar. E vão ficar aí tranquilinhos. Agora vamos ver o Romeu. Né, Romeu? Muito comportado. Nosso futuro reprodutor aí, Roseland Red. Tá com 48 dias. Pé esquerdo na marcação. Ele veio lá de Viçosa, da Universidade Federal. E tá aí, em crescimento. Dessa chocagem a gente conseguiu apenas três. Roseland Red. Um acabou falecendo. E eu vou mostrar pra vocês aí a Feminha dele, que não vai fazer par com ele. Vai fazer par com um dos nossos filhos aqui de Petruco e Catarina. Tá bom? Você vê que a cor tá bem bacana. Já mudou bastante do amarelinho. Já tá na parte do vermelho. Né, tá de papinho cheio, graças a Deus. E estão aqui. Vou mostrar agora a Feminha, Julieta. Estamos com Julieta. Em Julieta. Pé esquerdo na marcação. Bem tranquila. Papinho cheio também. Graças a Deus, mais um dia. Olhos verdes. Tá com uma cor bem bacana. Também já perdeu coloração. Pés amarelos. Perdeu coloração de pintinho. Já perdeu a parte arrepiada feia. Daqui pra frente, a dona Julieta vai crescer. E depois a gente vai botar ela com um galo, filho de Romeu, filho de Petruco e Catarina. Né, Julieta? Enquanto isso, vocês vão crescer juntos aí. Pra que a gente não tenha choque de sangue, né? Por isso tem a marcação, como vocês estão vendo aqui. Vou colocar o vídeo. Cada raça recebe uma marcaçãozinha. Então, vamos lá pra fora pra vocês verem as nossas matrizes. Então, nossos frangos, né? Roseland Red, de outro criador. Já é a terceira genética diferente que a gente tem. Vão ser usados aí com fêmeas posteriores desse crescimento que vocês viram aí. E algumas fêmeas que a gente tá tentando adquirir também. Tá difícil de achar. Enquanto isso, eles vão ficar aí disponíveis pra algum projeto que a gente vai fazer em breve. eu vou mostrar pra vocês. E vão crescendo, melhorando, encorpando. E ficando cada dia mais bonito. O que vocês acharam desses garotos Rod aí? Catarina, Catarina, larga que você briguenta. Vai pra cá, vai. Casal Hordes, Land Red. Dona Catarina aí. Olha a dona Catarina. Olha o nosso petrucão. Canta, Petruca. Ô, garoto. Canta aí pro Vinícius. Ana Catarina. Canta, Petruca. Casal Roseland Red. Uma roça no meu coração. Criatória parecida. Rio das Ostras. E aí. Tomando banho do sol.